O atropelamento foi registrado por uma câmera de segurança, na avenida Joaquim Nabuco, no centro de Sertânia. Nas imagens é possível ver quando um animal sai rapidamente de trás de um veículo estacionado. Em seguida, surge a viatura que colide contra o animal, que após o impacto, agoniza na rua. Para quem estava no local, o que chamou mais atenção e revolta é que o condutor do veículo não parou para prestar socorro. Um dos representantes da ONG SOS PET, Adiva Nilson, foi chamado ao local. Para ele, a repercussão negativa poderia ter sido evitada, se o condutor tivesse parado para prestar socorro. E esse fato chocou a cidade pela forma que ocorreu e quem atropelou se omitiu a prestar socorro ao animal. Foi a viatura da guarda municipal aqui de Sertânia, que atropelou o animal e de imediato foi embora sem prestar nenhum socorro. A gente sabe que qualquer um de nós estamos sujeitos a atropelar um animal, um gato, seja o que for. Mas que não custa nada nessa situação você parar o carro e prestar socorro ao animal e ver se ele morreu, se ele está precisando de alguma ajuda, enfim. Em nota, a prefeitura lamentou o fato e esclarece que a viatura não estava em serviço e sim sendo recolhida para manutenção naquele momento. Ainda informa que apurou o que o motorista alegou que não observou a travessia do animal e que o animal surgiu rapidamente na via e acabou sendo atingido e não conseguiu identificar por meio do retrovisor que o cachorro havia sido atropelado. Por isso, não parou para socorrê-lo. Para a Diva Nilson e testemunhas, a nota da prefeitura não convence e tampouco isenta o condutor da culpa. No dia seguinte, a prefeitura postou uma nota na página do Instagram dizendo que o carro da guarda não estava de serviço e sim estava indo para manutenção e que o motorista não percebeu quando atropelou o animal. É tanto que disse que ele olhou pelo retrovisor e não viu nada. Então, assim, todos nós sabemos que isso é uma conversa distorcida, mentirosa, posso dizer isso. Porque, na verdade, quando você atropela até um pássaro, vamos dizer assim, você sente aquele impacto, certo? E quanto mais um cachorro, ele era um cachorro de grande porte. Eu que peguei no animal, vi o tamanho do animal, vi o peso do animal. Então, não tem como você não sentir aquele impacto, certo? E também o que deixou muita gente revoltada foi que na postagem a prefeitura bloqueou os comentários. Ou seja, ninguém poderia comentar a respeito desse fato. E a prefeitura, enfim, infelizmente, ela não tem nenhum projeto voltado para esses animais. Tem um canil na cidade que esse canil eu já visitei lá, certo? Na minha opinião, eu prefiro um cão solto na rua castrado do que estar dentro de um canil, de uma baia com seis, sete e oito cachorros. Eles ficam muito, muito agressivos, ficam muito estressados. Eu já estive lá, já presenciei essas cenas. Então, assim, deveria ter uma campanha na cidade, feita em cidades vizinhas, feito Arco Verde, feito Afogados da Engazeira. Tem essa campanha de castração. A gente sabe que vem verba para isso, que isso aqui traz de saúde pública, certo? Mas, infelizmente, no município de Sertânia, ninguém tem interesse. A gente sabe que vem verba para isso, que isso aqui traz de saúde pública.